Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo, a segunda luta entre Pauliebs e Blonson Pra quem viu aquele primeiro jogo e falou assim A Pauliebs é maluca de deixar a Blonson jogar de sacra, os caras tão loucos, o melhor sacra do mundo de sacra Você vai ver o segundo meu patrão, você vai ver o segundo jogo? Deixa o seu like, se inscreve no canal e tamo junto Muito obrigado pela presença de quem tá no Youtube, um salve pros meus queridos amigos aqui da live E tá aí, a Pauliebs vem com Eni, Stimmer e Sagda, enquanto a Blonson vem de Roblarge, Sacrer e Heliotrope Sim, o time permaneceu praticamente o mesmo no primeiro jogo, mano Eles trocaram o Zobal pelo Hélio e é isso O chat tá esclamando aí tentáculos e tentáculos da Pauliebs e vamos ver se vai dar Pauliebs, mano Nós temos mais de 1 milhão e 200 mil camas de gelo em jogo Quem não postou ainda, últimos momentos pra postar, mano Ah, sai fora, Luquinhas, que mano é Blonson e Marco Pauliebs, rapaz Mas a Blonson é um excelente time, sim, merece o nosso respeito Só que aí, Pauliebs desde pequenininho, né mano Bora que vamos, velho, bora zicar os caras aqui de novo, né mano É um jogo muito difícil, galera, sério, é um jogo muito difícil Vale a competição, né mano, vale a permanência na competição pra Pauliebs Se a Pauliebs ganhar, teremos um terceiro jogo, se a Pauliebs perder, tá fora E a Blonson faz a primeira semifinal ali, a segunda semifinal na verdade, né Contra Solary ou Imperor Então, vamos ver, a Blonson já está um passinho à frente aí da From the Ebs, da Pauliebs Mas nós ainda temos uma esperança Enquanto houver em PAs e PMs e um personagem vivo, há esperança Então, vamos aí, velho Sobre as equipes, mano, eu não sei muito bem Uma coisa que eu vi, velho, é que quem vai jogar de Roblarge agora É o Pio Cartu No primeiro jogo, o Pio Cartu jogou de Zobal Então, o Amazing jogou de Rob, a primeira Provavelmente o Amazing vai jogar de Heliotrope Overhude Sackler E agora o Pio Cartu vai comandar as bombas do Roblarge Espero que ele se combe Que ele, né, que ele se... Ele mentira, eu espero que ele jogue muito Que ele jogue mucho, assim como ele sempre joga Mas que a Pauliebs seja superior E aí, que God, fala tu Onde tem Heliotro e Vitória? Heliotro é quebrado, né, mano? Mas o Sajda também é o boneco mais maldito que está tendo Onde tem mago torcendo, tem derrota 100% confirmado Qual foi, Luquinhas? Enquanto tem bambu, tem flecha, né, mano? É exatamente, Daniel O GE é fraquinho sendo amassado, velho Qual foi, mano? O GE é um monstro, respeita o GE E bora aí, mano Tá aí o draft pra quem quis ver, quem não viu Ainda tá aí E pra quem quiser postar, tá valendo E você que tá pelo YouTube, mano Deixa o seu like, se inscreve no canal, de verdade Deixa um comentário aí O que você tá achando dessa série de vídeos do Doppos Masters Qual é o seu time favorito Bom, o meu é a Pauliebs, como já tá bem claro E é isso Gostaria de saber pra quem vocês torcem aí E quem vocês acham que vai ser o campeão Então, comente aí Os times que ainda permanecem na competição Stanley, Lader, Blonson, Pauliebs, Emperor e Solary A Omai e a Nevermind já se despediram Ambas perderam de 2x1, tá? Então, pra vocês verem como aqui o bagulho é equilibrado Eu espero também que esse jogo termine 2x1 E numa estatística ideal Que esse 2x1 seja pra nossa querida Pauliebs Vamos ver como é que vai ser De toda forma, o primeiro jogo valeu o like Eu espero que o segundo jogo aqui também valha o like de quem assistir E se você tá vendo aqui ao vivo, mano Por favor, escorrega o seu Prime aí, mano A primeira assinatura é de graça Também serve pra quem tá pelo YouTube, viu, mano? Vem assistir na Twitch Você pode se tornar um assinante Prime Da Amazon Prime Video A primeira mensalidade é grátis E depois você pode renovar aí Acho que custa R$9,90 por mês, se eu não me engano Você tem todas as vantagens da Amazon E sendo sempre do Dolphys ao Cubo Você participa automaticamente de sorteios Participa de sorteios exclusivos São sorteios de itens, camas, itens exclusivos E mais uma série de outras coisas Além de me ajudar muito em manter o Dolphys ao Cubo vivo E cada vez tentando buscar E levar os nossos Dolphys mais longe, mano Então, tamo junto Muito obrigado pelo apoio de todo mundo E bora que dá, ele, velho O Mago já jogou contra esses caras aí? Já joguei contra o Overhue e perdi, mano Já joguei contra o Overhue e perdi Mas, ó, já perdi pros caras da Liga Ouro Eu já perdi pro Overhue Já perdi pro Aromago Já perdi pro Ard Portal Mas aí eu já ganhei do Ard Portal Glitando o Ard Portal Ele nem jogou, praticamente Ganhei do Natsudoku Ganhei do Anxie Ganhei dos caras Ganhei do Slidax Já ganhei dos caras bons, mano E tá aí, velho O jogo começou Aperta o Start O Xangai, ele tá de Sagda Dando corpo a corpo Deve ser uma opção voodoo O Jubileu tá de Eniripsa De retirada do PA e dano à distância E o Gea do Abismo tá de Stimmer 12x6 Com dano à distância também no Stalak, velho As apostas estão encerradas Quem apostou, apostou Quem não apostou, não aposta mais E vamos ver o lado da Blonson Eleotrop Muita esquiva de PA Ainda mais esquiva de PM No Amazing O Overhull Tá de Sacra Muita esquiva de PA Ainda mais esquiva de PM E o Pio Cartu Não tem esquiva de PA Mas tem bastante esquiva de PM Os caras também estão com resistências boas, mano Resistências boas ali À chance, né? Olha o Nossa mãe O Overhull Com 4% de resistência a ar, mano Aquele teste de maluco Mas ninguém vai bater de ar nele, infelizmente O maluco já meteu E o truque sujo Trocou com o Dali Pegou o Vamos Deu o Kabum É, o Pio Cartu sabe jogar de roubo, hein, mano Dali AP Dali AP Vamos ver as montarias, né, mano? A galera gosta de ver também De saber quem tava de montaria Quem não tava Então tá aqui, ó Monta as Cote pro Stimmer e pro Sajda Vulcord pro Eni E Drago Peru pro Heliotrope, tá? Por isso que o Heliotrope tem quase 5 mil de vida O Drago Peru dá 300, né? Ok Bom O Jean do Abismo Evoluiu uma perfuradora, mano Tadigente, hein? Sabotagem faz a rima E o Cartu com muita res já vai tomando Mas NA, né? Não bateu Eita E aí? Deu de pablão, hein, Jean? E aí, Mamute Tá vendo que não é só com você, mano? Acontece, né, velho? Pensei que tivesse uma ordem pra equilibrar nas lutas Como assim? Isso aí até eu faço pro Cartu Mandou o Rosin Alguém saco é freguês? Ainda não ganhei Contra o Ard no Casbet Lá vai o Amazin Já deu o Lidale Portal, portal Deixou aberto Vamos ver qual que vai ser, velho O Dolpho mandou um portal do turno 1 Me deixa irritado Algo assim Eu concordo, ô Dolpho Não diga até nem Heliotrope Quanto mais portal no turno 1 O Dolpho é um cara sensato O N já foi dando dar em todo mundo, né, mano? Coelhadas milionárias Controlou o coelho PA nos cara PM nos Ságida Potência em todo mundo Sobraram 2 PAs Deu-lhe uma torta ali no Amazin E vai ficar por isso, né? Primeira vez na minha vida Que eu vejo o Xangari Jogar de Ságida De... De água Mandou o Dolpho Ó o Handigas Tá conversando Vamos ver o que ele vai falar aqui A Enita nerfada Perdeu até as asas de medo A Enita perdeu as asas de medo O que, rapaz? É que ela tá fazendo só voo baixo É só rasante, Pablão Meu Deus Overhull já matou a perfuradora, mano Aí, é Ih, caralho Ah, mano Maldito do Overhull, né, mano? Deixa esse puto aí de sacre, velho Ai, que bosta, mano Aí, já é Total F Olha o dano do cara, mano GG Blonson Mano, perdeu uma erosão já, velho Bom, tá todo mundo ferrado também já, né? A Maldição Voodoo já estralou Calma O Pio Cartu tá tecado Mas tá erudindo o Sajida pra caraca, hein, mano 40% de resto tá tomando 400 de dano, mano Que isso, velho Top Eur de Saka Matou a perfuradora Aí é foda total, hein Amo, magão Porra, mano Perdemos nossa erosão, cara Isso é péssimo, velho É péssimo, mano Sério Foi muito bem jogado ali pela Blonson E eu tô torcendo mesmo A MN, ah, sou torcedor, velho Assim como vocês, velho Assim como vocês do chat Assim como vocês do YouTube Eu sou um torcedor aqui, mano A diferença é que eu tô narrando Mas a minha torcida é da Poliebs, mano O Saka já tá batendo sem colocar árvore Isso não vai dar bom? Confia Tá com uma árvore aí no campo, pô Ó Evoluímos o Batiscaf Vamos ter que jogar na Retranca Mas tamo batendo também Tirando dano dos caras Mas tem que tirar dano do Saka, pô Por que que não tamo batendo no Saka, velho? O Saka é chato Eu sei que é, mas porra, mano Ele é o que mais bate aí, velho Vamos, Amazin Espero que você seja um Heliotrope Bem do meme, viu, mano? Eu acho que é a primeira vez Que eu vejo a Blonson jogar de Heliotrope Eu acho Tô enganado, galera? Já teve vezes que eles jogaram de Heliotrope antes? Cadê os mais assidos espectadores aí Do chat da Blonson? Nossa, mas vai dar Ele curando o Hobie ainda O Tom também não lembra É, o Sajda já tá com 3,700 de vida máxima, mano Lá vai o Jubileu 14 AP, 7 PM, meu sonho Agora sim, né, mano? Vai batendo muito no Saka Continua no Saka Nossa, mãe! Olha esse N, velho! Que isso? Removeu o Sajda Dá bom Tirou a erosão Toma ele potência E toma ele PM Anda pro ladinho aqui, filho Pra você abrir a visão do Batiscafo Vai Boa Olha o Coelhão Escondido, né, mano? Quem joga agora é o Overhu São 14 APs e 9 PMs pra ele Deixa eu ver Ele tirou 2 PA do Pio Cartu E 2 do Overhu, tá? Mesmo com essa esquiva dos caras aí Mas olha lá Já meteu na pulverização É uma bosta esse feitiço, mano É muito chato Mas vamos ver O próximo a jogar é o Xangai O Jubileu tá puto Confia no Jubileu Juiz Jesus Puxou o Sajda Travando ele Mas é aquele bagulho, né? Tá de pulverização Então, tanto faz Nossa, mãe! Bateu muito Xangai, ele, velho Tomou muito dano, mano 3,300 A vida máxima do nosso Sajda Temos uma Lunetics Terceiro turno A Pritek tá estralante E toma Os 3 infectados Toma, Flagelo O Sajda se cura Vai precisar infectar mais os caras, né? Senão daqui a pouco saem as infecções E aí molhou Botou a Inflável Uma nova árvore Ficou por isso Vai dar PM no agenda do Abismi Não, deu no Eni Interessante Mas o Hobi Deve matar Inflável, né? Mas aí, ó Toma ele dano E perde 3 PA Foi muito bom Ele ter perdido 3 PA Pra louca, viu, mano? E o Hélio Com 86 Em esquiva Perdeu 2 AP Pra Lunática Tá maluco? Esse cara deve tá puto Fez o Pio Cartu Ele tem 10 AP 6 AP No sonho O mapa pra correr E vamos ver o que ele faz Tá batendo, mano Batei e erudir É, mano Tá difícil Pra nosso querido Gia do Abismo Tá muito difícil Mas a gente tem que confiar Até o fim, mano Bora que bora É erosão É bomba É dali Se não fechar esses portals Sei não É, esse aqui Tá meio difícil de fechar, viu, mano? Mas o Jean pode puxar o Sajda 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ele pode andar aqui, ó E puxar o Sajda Lá pra baixo Inclusive eu acho Que é uma boa jogada Se ele tiver de assistência, né? Eita porra Caralho, jogou demais, hein? Tampou os dois Beleza Tamo vivo GG Blossom o que, rapaz? Tamo no turno 3 ainda Tem muito jogo pela frente O Steam e o Benito Jogando liso Isso vai dar certo, Pablão? Sei lá, mano Matheus zicou, velho O Fernando zicou? Joga aqui, joga, Gelatina Lá vem o Amazing Novo portal Mas ele também joga, ó Portal aqui Toma Cara, esse Aero Tá curando demais, mano Isso daí tá Tá muito ruim O Xangai Ele tá com 2.700 Da máxima, mano Complicou O N não tem nem visão No Saker, velho Nossa, mãe O Slay tirou 4 AP dos dois Isso, bate muito, cara Mano, não removeu o Sarge Ele falou Fé Vez Do Overhaul O melhor do mundo No personagem Sacrier 9 AP 5 PMs E um sonho Vamos ver Foi que os caras Tão serosão Tão serosão Perdeu a porra da torre Né, mano No turno 1 Perdeu uma torre No turno 1, mano Só bateu 1.400 de vida No Sajda, mano Mas ele se cura bem, né O problema é que já não tem mais vida Muito pra ele ficar se curando 1.800 de vida No Hobi, cara O Sajda tem tudo de PA, mano A porra Eita, caralho 800 de vida no Pio Cartu, mano 800 de vida tem o Pio Cartu E é isso, meu irmão Vai perder mais um pouquinho, ó Perdeu ainda 3 AP 600 de vida tem o Pio Cartu Ele tem 4 AP pra jogar, mano Dá laginagem e some daqui Pio Cartu É isso que você pode fazer Fala da lunagem, Caton 4 AP no Pio Cartu, mano 4 AP no Pio Cartu, rapaz Ele só deu erosão Ele já sabe que morreu, hein O Pio Cartu foi de ralo, hein Puta que pariu, Jean Vamos, Jean Tome ele, velho Matou o Pio Cartu Cadê o Chet? Empurra, Chet Empurra eles, mano Cadê os... Eu quero ver os polvos no chat, rapaz Tá maluco? Matou-lhe o Dali Escudo no Saj Tome-lhe o Sacrer Tampando o portal E isso aí é o dia do abismo, mano 1400 de escudo no Saj Os caras estão de portal tampado Perderam a erosão E é isso, mano Os polvos estão na tela Vez do Amazing, velho Os caras perderam a erosão, rapaz Vamos ver, mano Portal novo do Amazing O Amazing é adiloso, hein Parece que joga bem, mano O Amazing é um bom Helio Eu não sabia, não Portal, portal Ele tá de portal flexível também, né Que é tecnicamente mais fácil O Golira que saberia dizer isso melhor, né Mas, mano Eles ainda tem a máquina, né, velho O Sacrer Do Sacrers Está vivo Expandisto Help Foliebes É isso, mano Já pode quitar, Guela? Meu Deus do céu, mano Olha o Jubileu Fala aí, porra Deixou o Steamer N jogando liso Não foi tão liso, né, Pablon? Os caras mataram a torre de erosão no turno 1, mano Olha o que bate esse Sacrer, mano Minha moça 1.300 de vida o nosso Sajda Toma ele veneno Toma ele dano E aí o Helio tá morrendo lá do outro lado do jogo O Sajda é ridículo, né, mano O Sajda é um personagem muito AP, cara É muito AP esse boneco Precisa urgentemente de um nerf E aí o Pio Cartu já mandou O Amazing também E nós vamos pro terceiro, hein, velho Você aí safado Que desconfiou Da mostra Da incrível Poliebes Vai ter um terceiro game, velho Temos esperança, mano Cadê o Croissant do Gê do Abismo, mano? Vai ficar pra mais tarde, hein, velho Dá-lhe que dá-lhe Olha lá o Gêzinho O Sajda já quitou E o Helio morreu, mano Tá lá, rapaziada É nossa, mano O Linho ao Cubo tá viva, mano Vamos que vamos Tamo lá, velho Espero que você que tá vendo pelo YouTube Tenha gostado muito do vídeo É hora dos polvos aí Dá-lhe que dá-lhe de polvo A gente não sabe como é que vai ser o terceiro jogo Mas ele é no mapa 19 Então Pra quem tá pelo YouTube Nos vemos amanhã Pra quem tá pela live É agora, velho Deixa o seu like Se inscreve no canal O placar tá atualizado Blonson 1 Poliebes 1 E dá-lhe que vamos, velho Deixa o seu like Se inscreve Tamo junto É nóis Valeu Falou Fui Fui